E aí, oi, te amo em longe de coração, às três da manhã Cê sabe que eu tô acordada esperando você Mas você não vem, eu sei Eu moro em seus histórios a cada segundo Bebendo, curtindo com outras por aí Sabendo que eu vou sofrer Sabendo que eu vou chorar Fica pagando de solteiro, ainda na cidade Mas não tem coragem, quer sumir o seu melhor Sou eu, sou eu Quem te ama de verdade O valor da sua vida sou eu Eu te amo, te amo Assume logo que você também me ama Vem viver esse amor Eita, meu Eu Eu olho em seus histórios a cada segundo Bebendo, curtindo com outras por aí Sabendo que eu vou sofrer Sabendo que eu vou chorar Fica pagando de solteiro, ainda na cidade Mas não tem coragem, quer sumir o seu melhor Sou eu, sou eu Quem te ama de verdade O valor da sua vida Eu te amo, eu te amo Assume logo que você também me ama Vem viver esse amor Fica pagando de solteiro, ainda na cidade Mas não tem coragem, quer sumir o seu melhor Mas não tem coragem, quer sumir o seu melhor Sou eu, sou eu Quem te ama de verdade O valor da sua vida sou eu Eu te amo, te amo Assume logo que você também me ama Vem viver esse amor Vem viver esse amor Vem viver esse amor Vem viver esse amor